Agora aqui na Difusora, Momento Nófea, com a nutricionista ortomolecular e coach de emagrecimento consciente, doutora Ludmila Simões, trazendo dicas de estética, saúde e nutrição para equilibrar o organismo e trazer qualidade de vida. Olá, bom dia ouvintes da Rádio Difusora de Orofino, hoje é o primeiro dia do ano, eu gostaria de desejar um feliz ano novo a todos os ouvintes, estou muito feliz com esse ano que se inicia, com novos projetos, o Momento Nófea aqui, as pessoas têm me parado na rua para falar, eu estou muito feliz, fico feliz demais por poder estar contribuindo para a vida de vocês. E as pessoas têm me perguntado muito sobre coach, as pessoas querem entender um pouquinho, então como é o primeiro dia do ano, a gente começa com vários projetos, vários sonhos, e eu tenho certeza que aí as pessoas que estão me ouvindo, pelo menos 90% deve ter colocado aí, eu quero emagrecer em 2018. Por que? É uma dúvida muito comum, uma vontade, um desejo, só que eu gostaria de perguntar algumas coisas para vocês, vocês já pararam para pensar, se vocês fizeram uma meta, ah, hoje é o dia primeiro, até tal dia, eu quero estar com tantos quilos, vocês já pensaram dessa maneira? Porque normalmente a gente fala que a gente quer, mas a gente não põe um prazo, e meta sem prazo é vontade, é sonho, não se realiza, a gente tem que ter uma meta e um tempo para isso acontecer. Se você que está me ouvindo tem vontade, mas não estipulou nada, não fez um planejamento, fica muito difícil de alcançar. E eu sei que assim, muitas vezes, vejo pelas pessoas que me procuram, já tentaram de tudo, tá? Já fizeram várias coisas e não conseguiram ter uma resposta, ou às vezes até tem, consegue emagrecer bastante, só que volta. Por que que volta? Porque a mente não mudou, continua com a mente de uma pessoa obesa. É muito importante a gente ter uma mudança comportamental, emocional, porque assim, a gente vê que a comida acaba sendo o alimento da alma. E ela não é o alimento da alma, gente, ela é simplesmente um alimento. Ela não está aí para curar as nossas tristezas, as nossas frustrações, não é isso que resolve. Então as pessoas acabam voltando a engordar por conta das emoções. Eu estava vendo um estudo falando que as pessoas que fazem bariátrica, né, cirurgia de estômago, elas voltam a engordar 64% das pessoas que fizeram. É um dado muito alto, é mais que metade, gente. Por quê? Porque operaram o estômago, não mexeram, não mudaram o comportamento. E eu estava conversando com as pessoas e eu falo assim, gente, se você não tiver um comportamento de uma pessoa magra, não tem como ser magro. Você vai continuar com os hábitos de uma pessoa obesa. Ah, mas eu não gosto de verdura, eu não gosto de legumes. Ah, eu só gosto de fast food, eu só gosto de pão, de farinha. É difícil demais. Ah, eu detesto a atividade física. Fica muito complicado, a gente tem que ter uma mudança. Então, o que eu sugiro para vocês? Para eu ter resultados diferentes em 2018, eu preciso ter atitudes diferentes. Então, o que eu vou fazer? O que eu aprendi em 2017? O que eu fiz que não foi bacana? E o que eu posso melhorar? O que eu fiz que foi legal, mas que não deu o efeito que eu imaginava? Então, eu vou potencializar esses efeitos que eu fiz. Então, o que a gente precisa fazer? Mudar o hábito, tá? Ah, eu não gosto de verdura, de legumes. Então, eu vou começar a comer. Eu gosto muito de doce, né? Eu vou diminuir, porque é algo que não faz bem para mim. É algo que está me atrapalhando. Então, a gente precisa ter uma consciência. E o que a gente faz com isso? Vamos trabalhar a mente. Por que o coach é legal? Se você já tentou de tudo. Ah, já fiz várias dietas, já fiz low carb, já fiz detox, já fiz palio, já fiz reeducação alimentar, mas não consigo fazer. Por quê? Porque você não mudou a sua mente. O seu cérebro, a sua mente, ainda continua de uma pessoa obesa. E por que eu estou falando isso? Porque eu faço vários tipos de tratamento, como vocês sabem. E agora eu estou trabalhando o coach, né? Estou fazendo coach com os pacientes, porque eu me formei em coach. E o que acontece? Quando você trabalha com o coach, você trabalha a mente. A gente vai antes do hábito, antes do problema. A gente vai na raiz do problema, na verdade. Por que a gente acaba trabalhando as suas emoções em relação à comida, os seus hábitos. Porque quando você tem um pensamento, você desenvolve um sentimento por aquilo. Você pensou em doce, você pensa em prazer, em alegria, e você repete esse comportamento várias vezes. E isso acaba se tornando um hábito. Então você sempre vai estar associando doce com prazer e alegria, e você vai querer estar buscando isso. Gente, mas é só comida que dá prazer? É só doce? Já pararam pra pensar? Porque as pessoas falam, ah, o que é comida pra você? Ai, alegria, prazer. A gente tem outras fontes. A gente não pode colocar comida como centro das nossas vidas. A gente tem outros valores. Nós temos os familiares, temos trabalho, temos diversão, temos viagem. Tantas coisas dão prazer. Por que só comida? Então isso está errado. E quando a gente faz o coach, a gente treina o seu cérebro. De menos, mas treina o seu cérebro? Sim. Estudos científicos mostram que é possível treinar o seu cérebro. Então antes de você ter aquele hábito, você vai começar a ter um pensamento diferente. Por quê? O coach, né? Eu vou ensinar você a trabalhar essa mente. E você trabalhando essa mente diferente, você vai conseguir ter um hábito novo. Se você continua assim, você não vai ter resultado diferente. Porque você precisa ter ideias diferentes, pensamentos, possibilidades. A gente acha que é só uma coisa, é só comida que resolve. Ai, eu estou triste, eu separei do marido. Ai, eu perdi um ente querido, é só comida. Não. Vamos pensar diferente. O que a comida tem significado pra mim? O que essa comida está substituindo na minha vida? E em cima disso, eu vou fazer um planejamento. Então, assim, é muito difícil quando a gente faz uma meta sem ter alguém pra prestar conta. Então, é muito interessante o coach por isso. Porque você vai ter alguém pra estar prestando conta, pra estar mostrando o seu desempenho. Como que está acontecendo as coisas na sua vida? Você está dentro do tempo que você programou? Ah, não. Você está enrolando. Porque às vezes você fica escondendo, né? Vai escondendo de quem? De você mesmo. Você está se enganando? Não adianta. Então, eu como coach, eu tenho essa função de poder te ajudar. Tá? De poder elevar as suas metas, né? Os seus objetivos. O que você pensa? Qual o caminho mais fácil pra gente poder chegar? Como que a gente pode estar melhorando? Isso é muito bom. Você ter alguém em quem se apoiar. E o que é interessante? Durante as sessões, nós vamos trabalhando todo o seu emocional. É porque o que a gente vê? Tem coisas que aconteceram na infância e que te atrapalham até os dias de hoje. Ou às vezes uma frustração no emprego. Ou você não está bem com a sua família. Então, tem eles problemas que a gente traz e reverte isso pra comida. Então, quando a gente consegue ver aonde estão os nossos problemas, as nossas limitações, né? Os nossos problemas de rejeição, gente. Como as pessoas sentem rejeição hoje em dia. Daí você pode estar, você que está me ouvindo, falar assim, Não, Dima, mas eu não me sinto rejeitada. Olha, grande parte das pessoas se sentem rejeitadas. Sabe por que eu estou falando isso? E você vai poder se identificar se você se sente rejeitada, se sim ou se não. Se você tem facilidade pra falar não. Você consegue falar não pras pessoas? Ou você fala sim querendo falar não? Se você é uma pessoa que não consegue falar não, que as outras pessoas sobrepõem a sua vontade, você se sente rejeitada? Sim. Então, é algo que vocês possam estar aí refletindo pra um começo de ano, pra vocês que querem ter uma mudança na vida, no comportamento, não só no emagrecimento. É o coach de emagrecimento, é um coach muito complexo, gente, porque a gente atua em várias áreas. Às vezes é difícil você romper profissionalmente se você se sente mal com o seu corpo, você se sente infeliz, às vezes você se sente até incapacitada de estar fazendo determinadas coisas ou trabalhos. Eu falo porque eu já atendi muita gente e eu vejo isso no consultório direto. Então, você que quer fazer desse ano o melhor ano da sua vida, que quer começar com uma proposta diferente, e eu sei que o emagrecimento, ele mexe em pelo menos 80% na vida da pessoa, porque ele devolve a autoestima, devolve o bem-estar, a alegria, faça algo diferente pra você. Essa opção é uma opção nova, tá super em alta no mundo inteiro e é algo realmente pra fazer um divisor de águas na sua vida. Nós vamos trabalhar a sua mente e essa mente sendo transformada, com certeza o seu corpo será mudado. É muito legal. Então, essa é a minha dica pra vocês, ter projetos, ter metas com datas e objetivos claros, gente. Não adianta ser surreal, pensar, eu quero emagrecer 20 quilos em 30 dias. Não, isso não acontece. A gente precisa ter metas reais, né, que vocês possam atingir pra não frustrar e ir caminhando ao longo do tempo. E o coach pode ajudar muito nessa mudança de comportamento, nessa mudança da mente, que é mais importante. Momento Nófia. Toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Eu fico uma dica pra vocês que querem ter uma vida diferente, crescer, né, em todos os sentidos, profissional, emocional, familiar, e inclusive no emagrecimento, que vocês possam estar fazendo aí um coach de emagrecimento. Eu terei o maior prazer em ajudar vocês, porque é algo assim que eu vejo libertador pra vida das pessoas. Então, você que quiser conhecer esse método, liga na Clínica Nófia, no 3441-2674, ou pelo zap 99966-2674. Terei o maior prazer em poder ajudá-los, tá bom? Feliz Ano Novo a todos, Deus abençoe. Tchau, tchau. Você ouviu aqui na Difusora, Momento Nófia. Com a nutricionista orto-molecular e coach de emagrecimento consciente, doutora Ludmila Simões. Trazendo dicas de estética, saúde e nutrição para equilibrar o organismo e trazer qualidade de vida. Trazendo dicas de estética, saúde e nutrição para equilibrar o organismo e trazer qualidade de vida.